Digno és, Senhor, e recebe glória, honra a Te, porque Tu criaste todas as coisas, e por Tua vontade são e foram criadas. Tu és fiel, Senhor, meu Pai Celeste, pleno poder aos Teus filhos darás. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai, em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Senhor, meu Deus, quando eu amar a filha do Pai, Deus é Espírito, e importa que os que o adoram, o adorem, em espírito e em verdade. Senhor, Jesus, é o Rei dos Reis, e também o meu Senhor. Está entrando no ar, a partir de agora, Adorando a Deus, com a cantora Rosângela Gomes. Está na bênção, ouvindo o que há de melhor, na Música Góspel, aqui na Rádio Web Tempo de Despertar. Programa, Adorando a Deus, Apresentação, cantora Rosângela Gomes, com muitos louvores e palavra, sintonizando você com Deus. Adorando a Deus, com muitos louvores e palavra, sintonizando você com Deus. Bem-vindo, Senhor Oh, aleluia Senhor Jesus, mais uma tarde nós estamos na tua presença Dando honra, glória ao Senhor Porque cremos, oh Pai, que o Senhor é o único que pode operar maravilhas no meio de nós Pai, nós te damos graça por mais um dia estar aqui Senhor, em nome de Jesus, continue nos fortalecendo, nos ajudando A dar o melhor de nós para Ti Abençoa cada casa, cada comércio, cada empresa que te recebe, Senhor, nesta hora Abençoa este homem, abençoa esta mulher Que todos os dias tem tirado um tempo para Te buscar Senhor, eu Te agradeço porque a Tua Palavra, ela é vida, viva e eficaz Sua Palavra nos ensina, nos exorta A Sua Palavra nos dá fé, nos traz esperança Só o Senhor pode trazer tantos benefícios aos Seus Mais uma vez eu Te peço, em nome de Jesus, que esta programação seja consagrada a Ti Para que todos que estejam nos ouvindo possa ser tocado pelo poder que há No nome de Jesus Aleluia! O Deus, rodeado de glória Eis adorar Vinte e quatro horas Do ser alfim Santo, santo Incansavelmente Santo, santo E eu Um homem tão falho Pedir Em puros lábios Do que o Deus Não ganha Assim Humilde e importante Tenho Peça pra ele Então me toca Com essas Brasas do altar E me Transforma bem Me purifica Então me toca Com essas Brasas do altar E me Transforma bem Me purifica Levante a mão Respe a ti Estou disponível Então usa-me Me fizer Subir Só pra ti Sem mim Meu Deus Envie a mim Oh E como O Senhor Para o Teu Chamado E me Destrução Para ser Um brato Pra Tua glória Somente Somente Pra Tua glória Somente Pra Tua glória Entra pra Tua glória E me E me Transforma bem Me purifica Então me toca Com essas Com essas Casas do altar E me transforma bem Me purifica E em Estou disponível Então usa-me Aperta, aperta, aperta Me fizer Subir Só pra Tua glória Só pra Tua glória E me Meu Deus Envie a mim Como eu poderia dizer não Como eu poderia dizer não Como dizer não Para o Teu canto Me desce Me resiste Meu Deus Para ser um Amado Tra Tua glória Tra Tua glória Tra Tua glória Meu Deus Oh Somente Na Tua glória Somente Tra Tua glória Agora é Tua Tua E de mais E Toda essa É Tua glória É Tua glória É Tua glória É Tua glória E de mais Terração Eleita E de mais Terração E de mais Sacerdócio Real E de mais Terração Povo exclusivo de Deus, sempre aqui, nação, santão, ser ação eleita, sempre aqui, sacerdote real, sempre aqui. Povo exclusivo de Deus, sempre aqui, nação, santão, 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 Conta conosco, Jesus. Envia-me. Eu estou aqui, eu estou aqui pra ti. Como dizer não, para o Deus amamos e me dê não. Eu estou aqui pra ti, eu estou aqui pra ti, eu estou aqui pra ti. Eu estou aqui pra ti, eu estou aqui pra ti. Eu estou aqui pra ti. Eu estou aqui pra ti, eu estou aqui pra ti. Eu estou aqui pra ti, eu estou aqui pra ti. Eu estou aqui pra ti. Eu estou aqui pra ti, eu estou aqui pra ti. Adorando a Deus, com a cantora Rosângela Gomes. Boa tarde. E hoje é quarta-feira, feriadão maravilhoso. Dia do Trabalhador. Dia do Trabalhador. É recompensador. Exatamente hoje, exatamente hoje, completa 22 anos que eu entrei dentro de uma igreja cristã pela primeira vez. Eu sou liberta, eu sou liberta, eu sou liberta em mim. Eu sou liberta, sim. Eu sou liberta, sim. Ai, por isso eu canto. Por que Jesus fez tanto por mim? Ele fez por você? Fala aí pra mim. O Senhor Jesus fez coisas grandes, lindas, ricas, preciosas, que só um Deus grandão pode fazer por alguém. Hoje é um dia especial. Daqui a pouco nós ouviremos dela, a pastora Sônia. A pastora Sônia é aqui da cidade de Itumbiara, Goiás, e da igreja Casa de Oração. Ela foi nossa convidada, né, ela trará hoje a palavra pra nós e sexta-feira ela voltará trazendo mais um pouquinho, né, desse assunto tão vasto que é a família. Como você trata a sua família? Como é a convivência sua com seu esposo, com a sua esposa, com seus filhos? Como é o seu relacionamento com a sua família? Então você não pode perder. Daqui a pouco ela vai trazer pra nós uma palavra e eu tenho certeza que será de edificação pra você. Hoje, quarta-feira, muitos descansando, outros trabalhando, mas estamos em um só propósito. Adorar a Deus. Afinal de contas, você está aqui no melhor programa da Rádio Web Tempo de Despertar, adorando a Deus comigo. Rosângela Gomes. Digno é o Cordeiro de Deus. Digno é o Cordeiro de Deus. Digno ele é. Digno, maravilhoso. Cante. Digno é o Cordeiro de Deus. Digno, maravilhoso. Cante. Ó que tremenda graça. Ó que infalível amor. Hoje é um dia especial pra nós. Nós estamos aqui louvando, adorando a Deus pela maravilha que ele é. Vamos com mais canções e agora eu quero parabenizar todos vocês que trabalham, todos vocês que saem cedo de casa pra ganhar o pão de cada dia na honestidade. A próxima canção é pra você. Você ouve, você ouve a canção que toca, que toca, que toca o seu coração. Tu és fiel Senhor, meu Pai Celeste. Pleno poder aos teus filhos dará. Nunca mudaste, tu nunca faltaste. Tão como era, pra sempre será. Tu és fiel Senhor, tu és fiel Senhor. Dia por dia, dia por dia, com bênção sem fim. Tua bênção me sustenta e me guarda. Tu és fiel Senhor, fiel a mim. Tu és fiel Senhor, meu Pai Celeste. Senhor, meu Deus, quando eu, maravilhado, fico a pensar em seu grandioso ser. Vejo os cometas do céu todo estrelado a proclamar ao mundo seu poder. Então, minha alma, canta a ti, Senhor. Grande ouço és tu, grande ouço és tu. Grande ouço és tu. Então, minha alma, canta a ti, Senhor. Grande ouço és tu, grande ouço és tu. Aleluia. Aleluia. Aleluia, Senhor. Em ti, por seu nome. Aleluia. Jesus Cristo, eu te amo. Jesus Cristo, eu te amo. Jesus Cristo, eu te amo. Aleluia. 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 Sua força é ilimitada, fez os teus até o mar O verei face a face e assim vamos cantar Aleluia, 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 Aleluia Aleluia, 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 Aleluia Aleluia, 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 Aleluia Adorando a Deus Com a cantora Rosângela Gomes Programação maravilhosa Hoje, quarta-feira, feriadão Primeiro de maio Que tempo que voa, gente Isso já está praticamente no meio do ano Cumprimento da palavra do Senhor Jesus Você sabia? Exatamente, tudo que nós estamos vivendo Vendo, ouvindo É o cumprimento da palavra de Deus Por isso que eu amo Cristo Porque a palavra de Deus está escrito Que tudo que Ele fala, Ele vela para que se cumpra E eu vou dizer para vocês Os tempos vão ficar cada dia mais apertados Vamos correr muito mais E a sensação de que você acorda da meia-noite Você não fez nada, não é verdade? Está uma correria louca Eu que o diga Eu falei ontem para a Bia Falei, Bia, eu estou cantando nas igrejas Mas eu não consigo postar os vídeos Não consigo postar as fotos Não consigo agradecer Meu menino esteve em Panamá, Goiás Aqui bem próximo a nós Eu estou em Itumbiara, Goiás Não consegui postar Não consegui fazer nada Então, é assim A sensação é de que os minutos estão encurtando Por isso que nós temos que pregar o Evangelho Correr Porque o Senhor está bem próximo de vir E o abraço especial Vai especialmente para esse casal maravilhoso Que nos acompanha sempre Estão lá em Vitória da Conquista Olha que maravilha Estão nos ouvindo os papais O pai e a mãe da Cris A Cris é uma amiga que Deus me presenteou Ela é mãe de uma cantora linda, Milena também Charar, né? Da minha princesa Eu tenho uma Milena E a Cris pediu para que nós enviássemos um grande abraço Um beijo carinhoso da filhona, né? Que está aqui com um coraçãozinho desejoso De ficar perto do papai e da mamãe Mas não pode, né, Cris? Tem o esposão para cuidar Tem a filhota Mas está feliz de saber que vocês estão aí Passeando, né? Na Vitória da Conquista Deve ser uma cidade linda, né? Porque olha que nome lindo Vitória é maravilhoso E Conquista, então Deus abençoa muito vocês A próxima canção Vai especialmente para vocês Deus abençoa de forma rica A vida de vocês Curtem mesmo Passeiam Pregue o Evangelho Porque a Cris diz que o paisão dela É aquele nato, né? Não perde oportunidade A primeira pessoa que encontra Vai logo falando de Jesus O senhor sabe que eu sou assim também, seu irmão? Sou desse jeito Eu amo as criaturas, né? Os filhos de Deus Eu amo a semelhança de Deus Então eu amo pessoas Eu amo gente Agora tem um ditado Tem uma coisa que eu quero explicar para vocês Vocês perceberam que eu falei criatura E depois falei filho? Porque criaturas Todos nós somos Nós somos criados por ele Os animais são criatura Eu, você é criatura Concorda? Todos são criaturas de Deus E filhos? Por que eu disse depois filhos? Porque filhos é aquele que ouve Serve E obedece Aí você que sabe Se você é criatura Ou se você é filho Porque o filho É aquele que serve a Cristo Que ouve a sua palavra Que obedece os seus ensinamentos Diz aí para mim Você é filho ou você é criatura? Eu sou filha de Cristo Fui criada por ele Mas eu sirvo ele com muita alegria Vamos então ouvir a próxima canção Vai para vocês Um grande abraço a toda a cidade Vitória da Conquista Aí em Bahia Você ouve Você ouve A canção que toca Que toca Que toca O seu coração Uma vida levada Com tudo Que não pode ser Eu andei muito tempo assim Carregava aqui dentro de mim O velho eu Mas morreu hoje vivo pra Deus Sei que não sou ninguém Pra dizer o que faço Quem sou eu pra bater no meu peito E dizer quem sou eu Quem sou eu pra bater no meu peito E dizer quem sou eu Nova vida com Cristo Agora mudou meu viver Pode crer Mudou sim Já não mora aqui dentro de mim O velho eu Mas morreu hoje vivo pra Deus Sei que não sou ninguém Pra dizer o que faço Quem sou eu pra bater no meu peito E dizer quem sou eu Quem sou eu Quem sou eu pra bater no meu peito E dizer quem sou eu Uma vida levada com tudo Que não pode ser Que não pode ser Eu andei muito tempo assim Carregava aqui dentro de mim O velho eu Mas morreu hoje vivo pra Deus Mas morreu hoje vivo pra Deus Sei que não sou ninguém Pra dizer o que faço Quem sou eu Quem sou eu Pra bater no meu peito E dizer quem sou eu Quem sou eu pra bater no meu peito E dizer quem sou eu Nova vida com Cristo agora, mudou meu viver, pode crer, mudou sim Já não mora aqui dentro de mim, o velho eu, mas morreu hoje vivo pra Deus Sei que não sou ninguém pra dizer o que faço Quem sou eu pra bater no meu peito e dizer quem sou eu? Quem sou eu pra bater no meu peito e dizer quem sou eu? Sei que não sou ninguém pra dizer o que faço Quem sou eu pra bater no meu peito e dizer quem sou eu? Quem sou eu pra bater no meu peito e dizer quem sou eu? Quem sou eu? Quem sou eu pra bater no meu peito e dizer quem sou eu? Que maravilha, nós acabamos de ouvir o velho eu comigo, Rosângela Gomes e minha filhota Milena Oferecimento da Cris para os seus pais que estão lá da Vitória e da Conquista Bahia Grande abraço pra vocês, é um prazer ter vocês aqui conosco na audiência É um privilégio, Deus abençoa ricamente a vida de vocês Devocional Diário Deus mantém suas promessas? Será que o nosso Deus mantém suas promessas? Outros podem fazer uma promessa e esquecer Mas, se Deus promete, Ele cumpre O livro de Hebreus anuncia que Deus nos deu tanto a sua promessa como o seu juramento A escritura ainda diz Quem fez a promessa é fiel Mas, será que isso importa? Será que isso faz alguma diferença? A integridade de Deus faz a diferença? Será que a sua fidelidade entra em jogo? Quando seu filho ou sua filha está na UTI Faz Quando você está na emergência Faz Quando você está buscando saber o que fazer com seu pior pesadelo Você tem que escolher Fé ou medo O propósito de Deus Ou o acaso Um Deus que sabe e se importa Ou Um Deus que Está ausente Todos nós escolhemos Então decida confiar na promessa Que Deus fez a você Decida acreditar que Deus tem planos Maiores que os seus Embora tudo que você esteja vivendo e vendo Pareça mal Escolha sempre Acreditar Porque Deus Deus é fiel E Ele mantém as suas promessas Pense nisso Que Deus abençoe o seu dia Um forte e afetuoso abraço Quem começou a voa obra É fiel pra terminar É fiel pra terminar No seu tempo e na sua hora Ele tudo cumprirá Passe os céus e passe a terra Sua palavra não vai passar Porque mais fiel que eu Nunca ouve Não haverá Medo vem a todo instante Pra querer Pra querer minha fé roubar Dizendo Você já tentou demais Agora pare de sonhar Então fui ler os meus projetos E comecei a analisar É distante da minha realidade Presti isso a buscar Sabe o que aconteceu? Sabe o que aconteceu? Ouvi a voz de Deus pra dar Dizendo E ele me disse assim Eu não te trouxe até aqui para morrer Será que você se esqueceu? Eu penso mais alto que você E o meu caminho é maior que o seu Então levante a cabeça E vou te aproveitar Não risque nada do papel Porque eu sou fiel Pra realizar Quem começou a voa obra É fiel pra terminar É fiel pra terminar O seu tempo e na sua hora Ele tudo cumprirá Forte os céus e forte a terra Sua palavra não vai passar Porque mais fiel que ele Nunca ouve Não haverá O homem te prometeu E depois se arrependeu Mas fiel é Deus Fiel é Deus Disse que iria te ajudar E depois foi embora Mas fiel é Deus Mas fiel é Deus Fiel é Deus Que não falha Que não tarda Mas sempre chega Na hora exata Ele não mente Não se arrepende Pois ele dela Por sua palavra Já prepara o coração Pra fazer se eu completar Essa linda onda Que ele começou Na sua vida E você vai cantar Quem começou a voa obra É fiel pra terminar No seu tempo e na sua hora Ele tudo cumprirá Ele tudo cumprirá Passe o Deus E passe a terra Sua palavra Não vai passar Porque mais fiel que ele Nunca ouve Não haverá Quem começou a voa obra É fiel pra terminar No seu tempo e na sua hora Ele tudo cumprirá Ele tudo cumprirá Passe o céu E passe a terra Sua palavra Não vai passar Porque mais fiel que ele Nunca ouve Não haverá Mais fiel que o meu Deus Nunca ouve E jamais haverá Não haverá Não haverá Por que me resgatou Por que me trouxe aqui Por que me queres Deus Que maravilha, canções lindas nós estamos ouvindo nessa tarde de quarta-feira Eu quero inclusive aproveitar a rica oportunidade agora e trazê-la, convidá-la para vir falar conosco Trazer a palavra de Deus aos nossos corações Já quero agradecer a pastora Sônia por ter aceito o nosso convite Nós sabemos da sua vida corrida, de tudo que você tem feito Mas mesmo assim, gentilmente, você cedeu um tempo seu mais uma vez para exaltar, bem dizer e testificar Cristo na sua vida Seja muito bem-vinda na programação Adorando a Deus Comigo, Rosângela Gomes, a Rádio Web Tempo de Despertar Tenho um prazer de recebê-la E espero que você seja muito bem recebida pelos ouvintes que estão nos seus lares, com as suas famílias Dando a oportunidade de aprender mais um pouquinho da porção da palavra de Cristo Pastora Sônia, a paz do Senhor Jesus, seja muito bem-vinda Boa tarde, irmãos e ouvintes da Rádio Web Tempo de Despertar, no programa, nesse excelente programa Adorando a Deus Com a nossa amiga, serve Levita do Senhor Minha amiga, Rosângela Gomes Desejo a todos vocês uma tarde produtiva, cheia da graça de Deus Eu sou a pastora Sônia, aqui da nossa querida Itumbiara Da Igreja Casa de Oração Juntamente com o meu esposo, o pastor Renato Borges Já quero nesse momento oportuno, mandar um abraço pra você, meu esposo amado, meus filhos E também a toda a nossa congregação E a todos vocês que estão aí, nos ouvindo, em casa, no trabalho Receba meu abraço, receba todo o meu carinho É um prazer estar com vocês aqui nessa tarde Hoje, dentro do tema família, meu coração se alegra, se enche de alegria Em apresentar a todos os irmãos sábios conselhos Extraídos do livro de provérbios para os nossos filhos Eles são atuais, oportunos e necessários para uma vida familiar protegida O nosso estudo de hoje é sobre filhos e o cuidado com as más companhias No livro de provérbios 1,10 está escrito Filho meu, se os pecadores querem seduzir-te, não o consintas Amém? Muitos filhos criados com amor e zelo pelos pais Perderam-se nos labirintos da vida Tudo isso por quê? Porque num dado momento foram seduzidos pelas más companhias E arrastado para as regiões escuras e sombria dos vícios mais destruidores e existentes Irmãos, ouvintes, nessa palavra há uma exortação solene para os nossos filhos Nós precisamos alertá-los Eles precisam ficar precavidos Ensine o seu filho a ser precavido Por toda parte existem homens ruins, do mal A arma que eles usam para capturar os nossos ingênuos filhos É a sedução Sedução por coisas enganosas Por coisas mentirosas Por coisas que aparentemente atraem Por coisas que não levam nossos filhos a caminhos bons Infelizmente eles são seduzidos E esses homens, maus, ruins Eles mostram o prazer imediato do pecado E escondem suas trágicas consequências Apresentam o pecado como uma pílula dourada Mas esconde que o mesmo possui um veneno mortal Infelizmente O pecado é uma fraude É enganoso Promete felicidade e traz desgosto Promete liberdade e escraviza Promete vida e mata Por todas as partes esses homens Perversos, do mal Se destrói e querem destruir a muitos Eles armam sua rede na porta das escolas Jogam laço sedutor Sobre nossos filhos desapercebidos Para capturá-los E arrastá-los Para o reino da escuridão e da morte Precisamos ficar atentos Precisamos estar atentos Portanto, irmãos O conselho da palavra de Deus é Não deixe seus filhos cair nessa rede sedutora Ensine seus filhos a fugir do conselho do ímpio A se afastar do caminho dos pecadores E não se assentar na roda dos escarnecedores É, irmãos O segredo para uma vida saudável e feliz É não entregar o comando de sua vida Aqueles que se afastam de Deus Pais Sejam regidos pela sabedoria Leve seus filhos para a igreja Ensina os seus filhos a andarem nos caminhos de Deus Conduza seus filhos para Deus Deus vai cuidar dos nossos filhos Vai cuidar dos meus e dos seus filhos Nessa tarde eu faço questão De alertá-los De encorajá-los Porque a Bíblia oferece orientações sólidas Para pais Encorajando-os A serem exemplos de retidão E compaixão Moldando a vida de seus filhos Com princípios inabaláveis A Bíblia oferece uma bússola confiável Para guiar a família na criação dos filhos Fortalecendo os laços E proporcionando uma base sólida Para uma vida Muito abençoada Que Deus abençoe a sua vida E de seus filhos Vamos orar? Deus e Pai Senhor, proteja nossos filhos Das más companhias Livra-os dos conselhos dos ímpios Guarda-os Das más conversações Os abençoe com a tua sabedoria Senhor, ajude-os Ajude-os Liberte-os Ajude nossos filhos a te amar A te servir A te adorar Que eles possam se fortalecer na fé Guie seus passos E o ajude A encontrar paz Amor e esperança em ti Assim eu oro Em nome de Jesus Amém Irmãos Quero agradecer Essa oportunidade maravilhosa De estarmos juntos Nessa tarde Falando sobre família Falando sobre os nossos filhos Clamando a Deus Pela proteção Para os mesmos Quero agradecer muito Essa oportunidade Que a rádio web Nos concede Através desse programa Abençoado Tempo de despertar Um programa que veio Para mudar Para fazer toda a diferença Esse programa Adorando a Deus É um programa Que nos leva Nos conduz a Deus Que nos ensina A nos aproximarmos de Deus Que nos Nos faz entender Que temos que ser solidários Uns com os outros Que temos que ajudar Uns aos outros Que temos que estar em união Como Deus se agrada Que estejamos em união E Agradecer Essa serva do Senhor Irmã Rosângela Essa levita abençoada Que tem nos dado oportunidade Tem dado oportunidade Para vários pastores Estarem aqui Falando do amor de Deus Pregando Exortando Ensinando Orando Eu creio que é Benção Sobre benção Um programa como esse Então Irmã Rosângela Obrigada Por essa tarde Foi maravilhosa Foi abençoadora Acredito que os ouvintes Sentiram A necessidade De se aproximar Mais de Deus De caminhar com Deus De se fazer presente Na casa do Senhor Que é isso Que nos dá uma Clareza espiritual Uma Tranquilidade espiritual Uma satisfação maior De aprender De ensinar De nos doar De nos unir Como igreja Tá bom Minha amada Muito obrigada E obrigada A todos os ouvintes Dessa rádio Perfeita Sem nada Senhor A todos os ouvintes E até a próxima oportunidade Acredito eu Muito bem-vinda Você é muito bem-vinda Sempre na nossa programação Nós é que te agradecemos Eu adorarei Ao Deus Na minha vida Que me compreender Sem nenhuma explicação Espírito, Espírito Que desce como o povo Bem como em Bem-me-me-agoste Espírito, Espírito Espírito Que desce como o povo Bem-me-me-agoste Espírito, Espírito Eu navegarei Eu navegarei No oceano do Espírito Espírito, Espírito E ali adorarei E ali adorarei Ao Deus Do meu amor Espírito, Espírito Espírito, Espírito Que desce como o povo Vem-me-me-agoste Vem-me-agoste Espírito, Espírito Que desce como o povo Vem-me-agoste Vem-me-agoste Espírito Senhor Jesus Mais uma tarde na presença maravilhosa do Senhor Nós acabamos de ouvir uma mensagem Que eu tenho certeza que o Senhor falou aos corações Homens, mulheres que se encontram sem esperança Desanimados, desacreditados Que todos os dias Tem desejo de se levantar De sair dessa zona de conforto Mas não se encontra Mas não encontra forças, Pai Pai, em nome de Jesus Nós acabamos de ouvir uma linda explicação Sobre salmos Aonde Nós entendemos Que a nossa alma tem sede do Senhor Que a nossa alma necessita do Senhor Que sem o Senhor nós não podemos nada Não chegamos em lugar nenhum Pai, em nome de Jesus Fale a este coração, Pai Fale a este coração Que todos os dias tem clamado por socorro Não sabe de onde, nem por onde fazer Nem por onde começar Nos ensina tudo o que está em nós Vem dizer o Senhor Exaltar ao Senhor Perdoa as nossas iniquidades, Pai Sara as nossas enfermidades Em nome de Jesus, Pai Porque a Tua benignidade A Tua misericórdia Ela se renova todas as manhãs Pai, em nome de Jesus Este homem e esta mulher Que acabou de se alimentar da Tua palavra Que ela possa encontrar no Senhor Forças para continuar Fica conosco, Pai Ajude este homem e esta mulher A se fortalecer no Senhor Se tem alguém aqui entregando a sua vida A Ti, Pai Escreva o nome deles no livro da vida É o que eu te peço Em nome de Jesus Amém Que maravilha Programação maravilhosa Ontem nós tivemos uma aniversariante Homenageada aqui Na nossa programação A Ingrid A Ingrid é neta Da irmã Bia Que está lá em Rio Claro Interior de São Paulo Ela fez 12 anos Princesa Que Deus continue te guardando Que Deus continue usando você Como instrumento dele Que você possa ser uma mulher diferente Uma mulher que possa Trazer Cristo Na sua forma de andar De viver, de falar Você tem muito para ganhar Se você segurar nas mãos de Cristo E não soltar Um grande beijo Espero que você tenha passado Um dia de aniversário bem feliz Que é assim que você merece Vamos inclusive aproveitar Essa rica oportunidade E abraçar os ouvintes Que hoje, dia 1º Faz um ano de vida Completa mais um ano de vida Deus abençoe vocês A próxima canção Vai pra vocês Música Ah gente, essa aí eu já conheço Hoje é o dia do seu aniversário E você merece uma nova canção Escute aí Batendo palminhas Pra gravar esse navio Mais um ano de vida Canta comigo assim Música Hoje é o dia Especial Parabéns para você É o seu aniversário Os seus amiguinhos Estão a ti Para juntos com você Você me quer lembrar Música 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 Parabéns para você É o seu aniversário Tchum 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 E Deus te abençoe Música Para juntos com você Para juntos com você É o seu aniversário Tchum 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 E Deus te abençoe Música 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 Hoje é um dia Especial Parabéns para você É o seu aniversário Os seus amiguinhos Estão a ti Para juntos com você Você me quer lembrar Hoje é um dia Especial Parabéns para você É o seu aniversário Os seus amiguinhos Estão a ti Para juntos com você Poder lembrar Música Tchum 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 Parabéns para você É o seu aniversário Tchum 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 E Deus te abençoe E faz com você Tchum 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 Parabéns para você É o seu aniversário Tchum 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 E Deus te abençoe E faz com você Tchum 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 já quero agradecer mais uma vez a pastora Sônia por ter abrilhantado a nossa tarde Deus te abençoe de forma rica abundante, viu? A você ouvinte que nos recebeu na sua casa no seu comércio, né? Porque tem alguns comércios que abriram hoje Deus abençoe muito a vida de vocês, a todos os familiares da cantora Rosângela Gomes que estão nos ouvindo, receba meu carinho, meu abraço vamos com Cristo e permitindo ele amanhã quinta-feira estaremos de volta, tá? um grande abraço, fique na paz do Senhor Jesus, tchau Acabou Você acabou de ouvir programa Adorando a Deus Adorando a Deus, um programa na direção e apresentação da cantora Rosângela Gomes Somos gratos pela sua companhia e convidamos você para nos ouvir novamente no próximo programa Que Deus te abençoe e fiquem na paz